Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Olá, Rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Você está acompanhando o momento histórico do futebol. E só a TV Esporte Interativo traz para você. Dominou. Dominou. Vai lá, ó. Ó. Trabalha a bola. Vai lá, ó. Ó. Sai jogando. Tem espaço para trabalhar. Vai lá, ó. Ó. Vai lá, ó. Vamos lá. Pronto. 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 Obrigado. 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 Pênalti. Isso aí é pênalti, né não? Ficou no chão, pediu o pênalti e o Matrão marcou! E aí fez a falta. Mateu! Gol! Mateu! Gol! Não há como negar a força desse ataque. A magia que esses jogadores trazem pro gramado de futebol. E que nós da TV Esporte Interativo temos a alegria de levar até você na sua casa. Fecha! Que final de jogo! Que final de partida! É um final de jogo tenso, é um final de jogo nervoso, como todo grande clássico. Olha lá, ó! Ó! Fim de papo desse primeiro tempo! É equilibrado o jogo! Digo sempre! Difícil! A estratégia! Muitas emoções pra você no melhor futebol do mundo! Rola a bola! Vamos pros 45 minutos decisivos! Tem espaço pra trabalhar! Trabalha a bola! Tenta encontrar o espaço! Olha lá, ó! Ó! São todos os dois! Nossa! Tenta! Com relação. Tenta! 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 Que tal! Tá! Tenta! Tenta! Obrigado. 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 Obrigado.